Opa querida, tudo bom? Meu nome é Rafael Meu nome é Tassiane Meu nome é Giovana E tá começando mais um vídeo aqui no canal Roda a vinheta! O E-O-Fuego Que Aqui é o Bem convidado Bom gente Bom gente Bom gente, no vídeo de hoje Eu trouxe a Tassiane e a Giovana Pra gente gravar o terceiro episódio da série Criança vs Adolescente vs Adulto Que cara é essa Giovana? Viu, vai virar um outro meme também Tá precisando que eu sou eu E... Bom, a gente já fez outros dois episódios Lógico E eu vou deixar aqui embaixo o link na descrição pra você assistir Então não assista esse antes de assistir os outros Pra você poder entender a série E se você gostou do tema do vídeo Não se esquece de deixar o seu like Se inscreve aqui no canal Ative o sininho das notificações E comenta o que você achou E compartilha com todo mundo Tá Tassiane? É, eu tenho que... Obrigada Eu morri Eu não falei nada não I love you, Mickey Tia 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 Agora pode encher meu saco Obrigada, beijo Bora pro vídeo Filhos Filhos Oh criança William Oi Chama tua irmã Filho Filho Eu consegui uma passagem para o Orlando Orlando Vou conhecer vários youtubers Vou conhecer muitos youtubers Vou ficar famosa Muitas coisas legais Meu Instagram vai bombar Um monte de fotos do brinquedo da Disney Vamos arrasar nessa viagem Meu irmão Eu trabalhei muito com o empregado Na casa lá daquele garoto Lá, sabe? Então Eu trabalhei Consegui Tá mãe, ninguém liga A gente só vai pro Orlando Que dia, mãe? Hoje Hoje? Hoje Vamos ver mais Líder de Oficina Será que é esse lugar aqui que a gente vai? Será que é lá? Deve ser Ai que maneiro Deve ser lá Será que a nossa casa é essa aqui? Deve ser A gente vai ficar nesse hotel Ai que maneiro Vamos carinha Não tem mãe Mas tudo bem Vem logo mãe Eu quero chegar em Orlando logo Mãe, mas A gente não ia pra Orlando de avião? Que maneiro de avião É que a gente vai de busão Pode, mas pode É assim Desse Desse busão Nem me fale Ai eu só Eu espero que Orlando Seja bom E que essa viagem vale a pena Porque eu não tô Você não paga pra ficar aqui não Ficar apodrecendo esse busão A chegar lá em Orlando E eu não ter Disney nenhuma Tem que arrasar na cara desse inimigo Porque eu falei pra todo mundo Que eu ia tá lá Já chegou a mãe? Calou Cara Cala a boca mano Cala a boca Alguém cala a boca aí Eu tô tentando tirar meu sono da beleza Tem que chegar em Orlando Bonita pelo menos Eu tô tentando tirar meu sono da beleza Tá cavil Tá posto Remédio de um chuteiro Cadê essa mulher aqui meu Deus? O que eu vou querer? Eu tô Luca Minha boca me tirando Senhoras O que vocês desejam? Eu sou da tua cara Eu quero café E uma pizza Eu quero um pão Tô tentando Tô tentando Só um pão Só um pão senhora Tô te clamando Eu ainda tô pagando Cadê minha irmã? Tô tentando Deve tá cagando Igual você Tem que clamar de quê? Imagina banheiro Então Tô com fome logo Espera, eu entrei Graças a Deus que me chega lá pra comer Senhoras A pizza de vocês O Wilson Já troquei a fralda dele, toma Meu Deus, Wilson Vocês devem ter falado que eu tava cagando, né? Você não tava não? Não, eu tô trocando a fralda do Wilson Ah, tá certo, eu vou pegar Ai, Wilson Ai, Wilson Ai, Wilson Chegamos em Orlando Uhul Jogica Como que a gente tá animado pra chegar em Orlando, Jogica Chegamos em Orlando Olha a palhaçada, garota A gente fica assim Chegamos em Orlando Chegamos em Orlando Chegamos em Orlando Ué Aqui é o porão? Aqui que é Bem, acho que a gente entrou no hotel errado Não é Aqui mesmo Aqui que é o hotel? Cadê a foto, mãe? Eu não falei que ia ser um hotel sequestrado Apenas falei que não tem a porão Caraca, mãe Mandaram a gente dormir no porão Tem um monte de piso Aqui Até que sacanagem A gente se machucar Só pra sentir o que a gente tá reclamando Problema Ah Problema Problema Amém Amém Amém, graças a Deus, irmão Ai Mãe, poxa Aqui não devia ser o hotel da foto, cara Ai, eu quero voltar pra casa É bem melhor que aqui Obrigada Tchau Esse que era o lugar que a gente queria ficar Ainda tá reclamando Esse é o pior hotel que eu já vi na minha vida Preferei a minha casa Ô gente, acho que a gente leu errado Mãe, você só passa informação errada, cara Não era Orlando Era Guarapari Então só lamento Cara, você falou pra gente que era Orlando Era Guarapari, mãe E o hotel nem é cinco estrelas Você falou que era essas cinco estrelas? Falou Eu falei o caramba E agora o que eu faço com as minhas redes sociais? Agora você come isso aqui com a tua boca Todos os meus fãs, mãe Que eu ia estar em Orlando Que fãs? Meus fãs Mas eu tenho fã nenhum Claro que tenho fã, mãe Eu falei que eu ia estar em Orlando Que eu ia estar na Disney Onde que eu tô? Guarapari E o Kiko? Oi, Cleve Cabelo é cego Deixa eu raspar Hum Ruim, não sei o que Tem ventilador Ai, tô morrendo de calor Minha subaca tardida aqui Eu sei que é ruim, tá? Cala a boca pra vocês dois Não é bom Cadê a boca? O quê? Repete Como assim roubou uma criança? E quem? Eu não tenho ninguém Ah, tá, tá, tá Eu tenho uma mangueça pra pra você A gente vai pro Orlando, tipo, agora Ah, agora sim Eu sabia que era trollagem Mas você não é trollagem de assim Eu sei que a gente vai pro Orlando agora Fala Não Não É o quê? A gente roubou uma criança Roubamos uma criança? A gente tá me acusando a gente de ter roubado uma criança Obviamente deu possível o Wilson E a gente tá managinando a violência, claro Eu tô jogando a gente na delegacia Mas a gente só encontrou ele A gente achou ele largado Como é possível? Eu também não sei Se eu soube, eu nem ia falar Então vamos embora Vamos pra casa E agora, mãe? Você vai ter que devolver o Wilson? Devolvido Eu devolvi ele lá na porta da não sei quem? Sim Não O quê? Vambora Vou jogar aqui, logo Tô com medo A gente se vê hoje agora Olá Hoje de graça Você que quer roubar o Wilson? Ah Se gostaram desse vídeo Se inscreva no canal Deixe seu like E ative o sininho Da notificação Ele pesa Apenas Então gente A gente espera muito que vocês tenham gostado Não se esquece do like Se inscrever aqui no canal E fica ligadinho Que a gente vai postando Bastante episódios da série E os outros episódios Vão estar aqui embaixo Caso você não tenha assistido Beijo Tchau Não faça memes comigo Memes comigo Ai Ai Giovana se falou Tá bom De só isso Ai que graça Acabou Acabou Ai que lindinho Vai manda beijo Ele quer pegar o unicórnio Você? Agora a gente vai trollar o Giovana Porque a trollagem que tá cedo Não deu certo Não cadê Eu porque sou uma pessoa muito esperta Ela vai no banheiro Então a gente vai trollar ela Vamos se esconder Casinha aqui ó Aquela casinha que a gente tava gravando E tá aí Eu e a terceira aqui A gente tá escondida E ela não vai imaginar Porque a gente tava lá do outro lado E se ela vier na cozinha Ela tá aqui 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 Beleza a câmera? Merda mano Já tá muito pouco Uma hora e meia Senhoras A pinta de vocês A pinta de vocês É A pinta de vocês A pinta de vocês Que é muito boa Tchau.